A LUNTA CONTINUA A LUNTA CONTINUA Quando o povo sai à rua Quando o povo sai à rua A LUNTA CONTINUA A LUNTA CONTINUA Quando o povo sai à rua A LUNTA CONTINUA E agora? Uma aula de política Não, outra vez E então Vamos aqui fazer um exercício, camaradas Aqueles que estão à minha esquerda Eu quero ouvir-los fazer barulho agora Todos E agora quero ouvir aqueles à minha direita A fazer barulho E agora quero ouvir aqueles à minha esquerda A fazer barulho E agora quero ouvir à minha direita A fazer barulho E agora quero ouvir todos juntos A fazer barulho Conclusão O povo unido é sempre mais ouvido É só isto A LUNTA CONTINUA A LUNTA CONTINUA Quando o povo sai à rua Quando o povo sai à rua A LUNTA CONTINUA Quando o povo sai à rua A LUNTA CONTINUA